Música A tecnologia veio para ficar e os avanços nessa área são constantes. Uma forte tendência é a geração de empregos e a busca por profissionais qualificados nesse segmento. No programa de hoje vamos falar sobre essa demanda que vem dominando o mercado e a importância da qualificação para acompanhar a evolução tecnológica. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Versa Academia, empresa caratinguense especializada em tecnologia, educação e comunicação. E com o mercado de trabalho escasso de mão de obra qualificada neste setor, um novo curso de tecnologia da informação será ministrado em Caratinga. Eu vou conversar com o coordenador do curso de desenvolvimento de softwares da Versa Academia, Glauber Costa. É que não tem condições de a gente visualizar o mundo moderno hoje sem a utilização efetiva da tecnologia, principalmente a tecnologia da informação. É só a gente fazer um exercício simples e pensar como que seria o banco sem o caixa eletrônico, o banco sem você ter a possibilidade de fazer tudo no conforto da sua casa. No quadro Em Dia com a Saúde vamos falar de cirurgia plástica com o doutor Cleider Gomes. Para falar com vocês de um assunto que nós julgamos muito interessante em cirurgia plástica, seria as indicações de liposspiração. Venha se informar e se inspirar. Está no ar o Talentos e Negócios. Música Música A era da internet chegou para ficar e os avanços tecnológicos são constantes. Consequentemente aumenta a demanda por empregos nessa área e a gente vê que na nossa região a qualificação profissional tem deixado muito a desejar. Por isso vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da qualificação profissional na área tecnológica. Eu vou conversar com o Hebert Amaral, diretor executivo do grupo Versa Tecnologia. Tudo bem, Hebert? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fernanda. Prazer estar aqui com você. É, Hebert, quando a gente fala aí de era tecnológica dá até um medo, né? Seria até exagero falar que a tecnologia vai dominar o mundo e algumas profissões estão com tendência a acabar? Bom, se a gente for olhar Hollywood, sim, né? A ficção científica, ela não tem limites, né? Mas o que a gente vê na prática é que não tem condições da gente visualizar o mundo moderno hoje sem a utilização efetiva da tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, né? É só a gente fazer um exercício simples e pensar como que seria o banco sem o caixa eletrônico, o banco sem você ter a possibilidade de fazer tudo no conforto da sua casa, né? Ou, assim, a gente começa a imaginar aí como que seria o mundo. Aí eu faço um outro exercício aqui, um outro exemplo. Por exemplo, é um grande supermercado, né? Qual que seria a produtividade dele de vendas diária se não tivesse tecnologia da informação? É tecnologia da informação o tempo inteiro dentro de um grande supermercado, né? Desde você pegar o alimento ali na prateleira, passar pelo caixa eletrônico, desculpa, o caixa ali onde você faz o pagamento, você utiliza o cartão de crédito pra pagar, enfim, a tecnologia da informação, ela tá em qualquer lugar que você for. Vem sem volta, veio pra ficar e a gente acaba dependente, virando dependente dela, né? Isso, e vamos fazer uma estimativa aí de cinco anos pra cá, isso atenuou ainda mais por causa dos smartphones, né? Ou também chamados get-gets, que são esses aparelhos como o iPhone, né? O Galaxy, que é um excelente smartphone, os tablets, né? Tem vários tablets. iPads. Isso, então o que que significa? Significa que você tem uma aplicação de software pra resolver um problema ao clique, né? Você pode clicar pra resolver. Se você quer fazer uma transferência bancária, é num clique, né? Então é difícil você conceber o mundo moderno, hoje pensar no mundo moderno, sem a utilização de tecnologia e principalmente tecnologia da informação e comunicação. E o que a gente vê aí que algumas profissões estão sendo substituídas pela máquina, né? Pelos softwares. Sem dúvida, né? Se a gente for avaliar, existem várias profissões que já podem ser realizadas por máquinas, né? A gente já ouve falar o tempo inteiro de reportagens falando que os atendimentos, eles começaram a utilizar uma base de conhecimento pra se relacionar com o cliente, pra ter ali as primeiras informações, né? Enquanto pode ser automático, por que que não deixa a máquina, né? E deixa o ser humano pra se relacionar só naqueles pontos que realmente o ser humano precisa. E tem outros exemplos, por exemplo, na área de direito, o desenvolvimento de contratos de prestação de serviço, ou não só de prestação de serviço, vários tipos de contratos hoje, eles podem ser construídos com objetividade, né? Colocando ali qual que é o escopo do contrato, prazo, forma de pagamento e o contrato sai pronto no fim, né? Então a gente percebe que a máquina e toda essa inteligência que tem por trás da máquina, ela tá levando sim a você ter carreiras aí tendo que passar por transformações, né? Ela pode até não acabar definitivamente, mas ela precisa se aperfeiçoar e se adequar realmente às tecnologias da informação e comunicação. O Hebert, você é diretor executivo da Versa Tecnologia, que é uma empresa caratinguense especializada em comunicação, educação e tecnologia. Tecnologia. Fala um pouquinho da Versa pra gente. Com muito prazer, Fernando. A Versa, ela surgiu essencialmente pra gente trabalhar com tecnologia da informação, né? Então nós somos cientistas da computação, programadores, analistas de sistemas, administradores de redes de computadores. Então o começo da Versa, né? Nós já estamos aí há mais de cinco anos no mercado, né? De caratinga, atendendo praticamente o Brasil inteiro, né? Nós já estamos aí em mais de cinco estados, né? Nós temos mais cliente hoje em São Paulo do que em Minas, por exemplo, né? E quando a gente surgiu, era muita computação, né? Era muita programação. A gente constrói software de computador, programas de computador. E todos esses programas baseados na internet, né? Pra internet. Por exemplo, sites e outras aplicações voltadas pra internet. Hoje em dia não tem condição de você conceber um programa de computador pra ele ficar isolado numa ilha, num lugar só. Não existe mais isso. Um dos principais quesitos pra ele é ter conectividade, né? Ele se relacionar ou com outras máquinas ou com pessoas que estão remotamente, né? Ali podendo conectar. O que aconteceu com a Versa foi o seguinte. A gente, ao longo dos anos, nós fomos nos especializando muito na área de educação, né? Então a Versa hoje tem um grande software de gestão educacional, que controla todo o fluxo de trabalho, todas as rotinas administrativas de uma escola, de uma instituição de ensino, né? E ao longo dos anos nós fomos personalizando essa solução de software e hoje a gente atende todas as modalidades de ensino. E além disso, né, a gente sempre teve um sonho de tentar empreender na área da educação, né? Então a Versa hoje, ela tem um projeto, né, que a gente chama de Versa Educacional. Aí o Versa Educacional, ele tem alguns projetos que vão com foco pra ensino à distância. Ah, bacana. Por exemplo, né, nós vamos inaugurar esse ano ainda o avaconcursos.com.br. Na verdade o avaconcursos.com.br já está no ar. É um portal de ensino à distância preparatório para concursos públicos, né? Que tem as principais disciplinas ali, português, matemática, lógica, matemática, pra preparar o aluno pra participar de concursos públicos. Olha que legal, né? Isso tudo nascendo dentro de Caratinha é um orgulho, né, pra cidade. Sim, com certeza. Um outro projeto nosso é o preparatório para a prova da ordem. O nome do projeto é minhaoab.com.br. Vai ser um preparatório em parceria com a FAD Vale, a faculdade lá de Valadares, de Direito de Valadares. E aí, um desses projetos é o Versa Academia, né? A gente estava falando aqui sobre essa necessidade de construir uma carreira, né, na área de Tecnologia da Informação. Então, nós estamos lançando esse projeto, né, que é o Versa Academia, que o seu objetivo é, de fato, preparar profissionais de Tecnologia da Informação pra atuar no mercado. Mercado de trabalho, que é um mercado muito escasso, né, Ebert? Isso. Com certeza. Escasso de profissionais, mas com uma alta demanda. Demais, né? E sim, a Versa hoje, né, ela, de programadores, né, que é uma função básica da Ciência da Computação, né, que é a programação de computadores, nós temos 20 programadores. E o tempo inteiro a gente fica numa rotatividade muito grande. Por quê? Porque a área de Tecnologia da Informação, ela permite uma carreira que pode alcançar grandes salários, grandes retornos financeiros, né, e não tem jeito, né, e a gente nem fica mais com raiva com relação a isso com o funcionário, porque ele entra pra Versa, contribui com a Versa, aprende a profissão e não tem jeito. Vem às grandes empresas e tira mesmo. A gente tem ali ex-funcionário no exterior, em grandes universidades, né. Então, é uma grande tendência, né? É uma grande tendência. E esse ano, por exemplo, de 2018, no fim do ano, perdemos quatro grandes profissionais e são, assim, como eu diria, as empresas buscam mesmo por eles, né. Então, o que a gente quer fazer com esse projeto, né, com o Versa Academia, é pensar regionalmente, na região de Caratinga, né, Qualificar mão de obra pra esse segmento. Pra área de Tecnologia da Informação, com foco principalmente em programação de computadores, né, E nós construímos um curso com esse foco, né, com o foco de tentar alinhar um pouco o que tem a teoria e prática pra que haja um enganjamento desse estudante no mercado de trabalho com facilidade. E que seja exatamente aquilo que o mercado tá procurando, que as empresas da região estejam procurando, né, é um profissional que tem habilidades de Tecnologia da Informação, que possa, de fato, construir programas de computador e ser inserido, né, dentro do seu time, né, da sua empresa. Bacana, né, Ebert. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse curso, a gente tem mais detalhes sobre ele no próximo bloco, porque eu vou conversar com o Glauber, que é o coordenador, né, do curso. E ele vai vir, ele está aqui, vai participar com a gente aqui do programa. Isso. Eu e o Glauber, né, nós fazemos uma parceria aí de longa data. Nós dois somos mestres em ciência da computação pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhamos juntos, como professores juntos, né, e é um sonho nosso, né, é um sonho de construir uma escola que pudesse alinhar a teoria e a prática e fazer com que os nossos alunos sejam inseridos aí no mercado de trabalho com facilidade, né. E uma, assim, uma novidade, né, que esse projeto tem é o estágio. O estágio é um curso, o Glauber vai falar um pouquinho mais dos detalhes, mas é um curso de 400 horas, um curso de aperfeiçoamento profissional na área de tecnologia da informação, com foco em programação para a internet e todos os alunos têm o estágio garantido pela Versa Tecnologia. Ai, que bacana. Então já sai dali com uma experiência, né, com uma bagagem. E com possibilidade de emprego ainda na Versa Tecnologia. Muito bom, muito bom. Parabéns, então, aí pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá, fique à vontade. No próximo bloco a gente vai conhecer, então, mais sobre esse curso para você que está interessado nessa oportunidade, né, de qualificação profissional. Então, saia daí que Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. E agora eu vou conversar com o Glauber Costa, ele que é o coordenador do curso de desenvolvimento para a internet da Versa Academia. Seja bem-vindo, Glauber. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Glauber, é um curso novo, né, como o Hebert falou no bloco anterior, que a Versa Academia desenvolveu com a intenção de trazer novos profissionais para essa área do mercado de trabalho. Fala um pouquinho sobre o curso para a gente. Exatamente, Fernanda. Nós mudamos esse curso focando no profissional que precisa entrar de imediato no mercado, tá? O objetivo dele é criar aquele profissional que consiga desenvolver sistemas voltados para a internet, tá? E engloba também ali o conhecimento que ele vai adquirir ali, todo o conhecimento também da infraestrutura que ele precisa para desenvolver, também sobre a parte que a gente trabalha, por exemplo, com o que a gente chama de front-end e o que a gente chama de back-end. O front-end é toda a interface necessária para comunicar bem com o seu usuário final e o back-end é a parte que faz toda a movimentação por trás ali, né, toda a regra de negócio dos sistemas voltados para a internet. E esse curso tem algum pré-requisito ou qualquer pessoa pode fazer? Olha, os pré-requisitos são os mais básicos, acho que quase todo mundo hoje já cumpre, né, que a gente precisa é de um conhecimento básico do uso de computador, tá? Nada muito além disso não, porque a gente quer preparar mesmo aquela pessoa que tem um conhecimento mínimo e que precisa de entrar no mercado o quanto antes. Então, se eu sei o básico de informática, eu já posso fazer um curso como esse? Não precisa saber inglês, não precisa dominar nenhuma outra área? É claro que sempre ajuda, tá? Mas não é nenhum pré-requisito que vá barrar a sua inscrição, nada nesse sentido. Quanto tempo de curso, Cláudio? Nosso objetivo é trabalhar um curso de um ano. Um ano? Exato. E a carga horária? A carga horária de 468 horas. Aí, no caso, quais serão os dias do curso? Nós formatamos o curso para que ele trabalhe, para que o aluno precise ir até a nossa empresa duas vezes na semana, tá? A gente vai ter todo um conteúdo também online, que ele vai poder acessar, assistir as aulas, fazer os exercícios e vai para dentro do nosso laboratório praticar. Ele vai trabalhar ali a vivência de uma empresa de tecnologia mesmo, né? Os professores todos são experientes com a vivência prática, né? É a vivência teórica também, com certeza, mas muito focado ali na prática mesmo, tá? De chegar e trabalhar diretamente na empresa de tecnologia. E como o Hebert falou, né? No bloco anterior, ainda vai sair de lá com um estágio garantido. Sim, sim, com certeza, tá? A gente vai oferecer para esses alunos, aqueles que quiserem esse estágio, essa possibilidade de trabalhar junto com nossas equipes e também em outras empresas da cidade, por que não? Agora, Glauber, uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, eu falo também por mim, é entender aqueles termos técnicos, né? Dessas áreas tecnológicas. Como que vocês vão trabalhar essa didática aí no curso? Isso. Olha, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós teremos todo um conteúdo teórico, tá? Dividido em pequenas aulas que o aluno vai poder chegar e ver, rever em casa, tá? E quando chegar no nosso laboratório, ele vai chegar e vai poder praticar os exercícios que nós demos online. Ele vai chegar e vai resolvê-los também junto com o professor e desenvolver projetos reais durante o curso com a tutela dos nossos professores. Então, deixa eu ver se eu entendi. O curso, ele é semi-presencial. Semi-presencial. Na verdade, o que que acontece? Tem toda, igual eu falei, todo aquele conteúdo, né? Que a gente vai chegar e explicar. Então, ao invés de o professor... Duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Tem as aulas presenciais. Presenciais. E parte do conteúdo é online. Exato. E as aulas presenciais, 100% no laboratório. Agora, Glauber, depois de concluído o curso, em quais áreas que o profissional vai poder atuar? Olha, a gente tá preparando um curso que ele vai poder, por exemplo, trabalhar com administração de ambientes de cloud computing. Né? Então, quer dizer, o que que é? Aquela, todo mundo chama de computação nas nuvens. Ele vai precisar, então, pra poder desenvolver os seus softwares, conhecer esse ambiente de nuvem, tá? Então, ele vai poder, sim, conhecer esse ambiente e trabalhar dentro desse ambiente. E um outro grande foco, ou principal foco, é de ser um programador de computadores mesmo, tá? Duas áreas principais aí. É o quê? É o trabalho com o front-end. É a interface. Tem gente que tem uma facilidade muito grande, tem um bom gosto muito grande de desenhar interfaces bonitas, né? Então, é o caminho. Ele também trabalha com o front-end. E vai poder também trabalhar com o que a gente chama de back-end. É aquele que trabalha com a programação na sua principal característica, ou nas suas principais características, o seu principal foco. Bacana. Agora, no caso, a pessoa que tiver interesse em se inscrever, o pessoal que tá assistindo o programa aí, como que faz pra fazer a inscrição pra participar desse curso? Quando que começam as aulas? Bom, as inscrições podem ser feitas no site da Versa Tecnologia, www.versatecnologia.com.br. Ele já vai direcionar ali pra o site específico do Academia Versa Tec, que é o Academiaversa Tec.com.br. Qualquer dos dois locais, ele consegue fazer, então, as inscrições. As aulas iniciarão ali no dia 1º de abril, tá? A nossa intenção aí é trabalhar com três turmas, tá? Duas turmas que funcionariam durante a semana e uma turma que funcionaria em período integral no sábado. No sábado, no caso, todo sábado. Todo sábado, exatamente. Entendi. Muito bacana. No caso, a pessoa faz a inscrição e a matrícula, como é que funciona? Valor? Olha, a matrícula, a taxa de inscrição está em R$ 49,00, né? Ele vai fazer a inscrição e depois, no início das aulas, ele vai pagar 12 prestações de R$ 199,00. Isso já inclui o material? Sim, já inclui todo o material didático, o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, onde ele vai ter todo o conteúdo de videoaulas, as apostilas e uma série de exercícios também. Certificado? Certificado, com certeza, ao final do curso. E o estágio garantido? Com certeza. Acho que é o principal, né? Para a gente poder trazer esse pessoal para o mercado de trabalho. E a nossa cidade está muito carente disso. É, e o que eu vejo também, Alvin, seria também uma oportunidade para aquelas empresas que têm necessidade, têm uma demanda dessa área, talvez até investir no funcionário, né? Para ter essa mão de obra qualificada dentro da própria empresa, ao invés de ter que terceirizar. Sim, sim, a gente tem, vamos dizer assim, esse tipo de experiência que muitas empresas nos procuram querendo esse tipo de profissional, né? Precisando de alguém que trabalhe ali junto ao seu site, né? Alimentando suas redes sociais, desenvolvendo algumas automatizações para dentro da própria empresa e que funcione na web. Então, é uma grande oportunidade também para os empresários prepararem o seu pessoal. Esse curso também, ele engloba a criação de aplicativos, que a gente vê que é uma tendência hoje também, a criação dos aplicativos de celular. Olha, tem muita coisa voltada para o ambiente web que você já consegue portar facilmente para o ambiente aí móvel, tá? Então, alguns dos conhecimentos desenvolvidos ali durante o curso serão sim aplicáveis aí para o desenvolvimento web, para o desenvolvimento mobile. Legal. Tá jóia. Então, Glauber, bom conhecer então esse curso. Tá aí para o pessoal de casa, essa grande oportunidade de qualificação aqui dentro de Caratinha, né? Faço acesso. Será lá, o curso será ministrado na Versa? Na Versa Tecnologia, na rua Leandro Martins da Costa, número 89, no bairro Limoeiro. E deixa agora o endereço do site para o pessoal de casa poder fazer a inscrição. O site da Versa Tecnologia é o www.versatecnologia.com.br e o site do Academia Versa é o academiaversatec.com.br. Tem algum telefone de contato? O telefone de contato é o 3321-6183. Tá jóia, Glauber. Obrigada, tá? Seja bem-vindo ao programa e sucesso para vocês aí no curso. Muito obrigado, Fernanda. Esperamos você e todos os nossos futuros alunos conosco. Tá jóia. O Talentos e Negócios vai para um rápido intervalo. Não saia daí que tem mais. Estamos de volta e é hora de falar de cirurgia plástica com o doutor Cleider Gomes. Roda o quadro em dia com a saúde. Olá. Estamos aqui outra vez no quadro em dia com a saúde para falar com vocês de um assunto que nós julgamos muito interessante em cirurgia plástica. Seria as indicações de lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento que todos, às vezes, têm medo de realizar. É um procedimento que não deveríamos ter medo. Mas temos em função dos casos que acontecem na mídia, acontecem ao longo dos anos aí, porque a lipoaspiração foi considerada um procedimento, digamos assim, muito simples. E essa simplicidade do procedimento acabou levando a problemas. Problemas de ordem anestésica, problemas de ordens variadas. Quando nós falamos sobre a escolha do profissional e a escolha do local onde você vai fazer a sua cirurgia, tem tudo a ver com esse tipo de complicação. Você deve fazer boas escolhas. Em seguida, a lipoaspiração é um procedimento que deve ser realizado, se possível, em separado. O que acontece é que, às vezes, somos procurados para fazer, no mesmo tempo, cirurgia da mama, cirurgia do abdômen e lipoaspiração. Nós não recomendamos associações variadas de cirurgia. Podemos, sim, fazer com alguns critérios em que, por exemplo, teremos aí um paciente com uma reposição sanguínea boa, um hematópto alto, hemoglobina alta, que são parâmetros que nós utilizamos para saber se o paciente está com anemia ou não. E isto, dependendo de cada paciente, muito bem indicado, você poderia associar aí uma prótese de mama, uma mama com lipoaspiração. No mais, nós sugerimos que a pessoa faça combinações de mama e abdômen. É uma cirurgia que pode ser feita. Quando eu falo pode ser feita, significa que está atrelado a uma situação de saúde, de boa saúde. A pessoa goza de boa saúde, está bem e pode fazer a cirurgia. Mas nunca associar a lipoaspiração a mais de duas cirurgias. Ela realmente está indicada para a gordura localizada. Nós não devemos emagrecer paciente com lipoaspiração. Às vezes, nós deixamos até de operar o paciente, infelizmente, pensando na saúde dele, porque ele não consegue emagrecer e nós, às vezes, não indicamos a lipoaspiração para o emagrecimento. A lipoaspiração tem que ser indicada para gorduras localizadas. Nós temos pontos precisos para lipoaspirar. Então, ela tem que ser indicada precisamente. O sangramento é outra coisa que a gente vai conversar nos próximos programas. E, com certeza, é um assunto bastante interessante, porque envolve, digamos assim, a sua saúde. Envolve a indicação da lipoaspiração, que, ao nosso ver, é um procedimento que deve fazer ser feito em separado. Apenas a lipoaspiração. Com isso, você vai estar naturalmente segura. É um procedimento feito de uma forma correta. Você vai ter a sua satisfação, que é o que você busca, que nós buscamos também, nós profissionais buscamos. Se você tiver alguma dúvida, nós tiraremos nos próximos programas. Estaremos à disposição no WhatsApp, aqui mesmo. Se você tiver alguma dúvida, você envia para nós a sua dúvida, que nós teremos um imenso prazer em retirá-la e buscar naturalmente a sua satisfação. Um abraço. Até logo. E o programa de hoje está chegando ao final. A você que nos acompanha na telinha, fique ligado também nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, curta e comente nossos conteúdos. E se você quer entrar em contato conosco, é só anotar o nosso WhatsApp. O número está aí no seu vídeo. Mande o alô pra gente. Sugestões e críticas são sempre bem-vindas. E se você quer saber como participar do nosso programa, é só falar. Manda um zap aí que eu estou esperando. Acompanhe também o nosso canal no YouTube e reveja todos os nossos programas. Semana que vem eu volto com mais um programa especial pra você continuar acompanhando a programação da TV Sistec. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.